Vem pra biometria Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, este é o Momento Brasil, uma iniciativa da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, a CAERTE. E este movimento prevê uma série de palestras com personalidades da política nacional. O objetivo é que lideranças políticas e empresariais de Santa Catarina e do Brasil conheçam e entendam a mensagem de mudanças no nosso país. E quem nos prestigia com a terceira edição do Momento Brasil é o excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Maia. Eu solicito, neste momento, a presença das seguintes autoridades para compor a nossa mesa. O presidente da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, a CAERTE, Marcelo Petrelli. Convidamos o nosso palestrante de hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Maia. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Júlio Garcia. O procurador-geral de Justiça, Fernando da Silva Comim. O prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. O deputado federal Darcy de Matos. O presidente da Fiesc, Santa Catarina, Mário César de Aguiar. O presidente da Fiecomércio, Santa Catarina, Bruno Braithal. Senhoras e senhores, por gentileza e posição de respeito, vamos ouvir o hino nacional brasileiro. Amém E aí Amém. 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 Também convidamos para integrar nossa mesa o senador Jorginho Mello, por favor. Senhoras e senhores, temos aqui dezenas de autoridades e somos gratos por isso. Nem todas as autoridades presentes passaram pelo nosso serviço de protocolo. Então, para não ser injusto, em nome dos integrantes da nossa mesa, estejam todos citados aqui. Muito obrigado mais uma vez pelas presenças. Senhoras e senhores, antes da palestra, solicitamos a atenção de todos aos vídeos institucionais da CAERTE. Os dois primeiros são referentes à campanha Jeito Catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Campanha que teve como um dos incentivadores o ex-denista Gustavo Kirten. Aqui no nosso estado a gente tem um jeito especial de se dedicar, empenho, força, superação. De uma forma simples, a gente vai conseguir incentivar, estimular para caminhos super positivos. Eu estou fazendo algo para transformar o meu estado, o meu país, ajudando as pessoas. E aqui já vai um cartão verde de entrada para a campanha, para todo esse entusiasmo. E a gente contagiar as pessoas, para estar com esse sorriso aberto, espalhado por toda a Santa Catarina. E agora vamos ver o vídeo da campanha, que está em sua segunda fase este ano. Quer acabar com a corrupção, mas ultrapassa pelo acostamento? Finge que está dormindo no ônibus para não ceder o assento? Não respeita as vagas no estacionamento? Joga lixo no chão, tranca o cruzamento? A maior parte da corrupção está nesse tipo de comportamento. Furar a fila, querer levar vantagem, isso é corrupção. Não é só quando alguém aparece na televisão porque desviou mais de um milhão. Não devolver o troco errado tem a mesma definição. Para não haver corrupção, a solução também está na sua mão. Nas atitudes do dia a dia e não apenas em época de eleição. Vamos dar o exemplo para quem está longe e quem está perto. Vamos mostrar que em Santa Catarina a gente faz do jeito certo. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Uma campanha da Acaerte. Conectada com as demandas de seu tempo, a Acaerte também lançou uma campanha contra a fake news com o tema Não Pague o Pato. Confie em quem há puro fato. Vamos acompanhar. Nossa, meu, você está sabendo dessa daqui? Olha só, choveu tanto que a maré subiu e tinha até crocodilo andando pela rua, meu. Você ainda acredita em tudo que eu te mando pelo celular? Cara, é mentira. Antes de compartilhar qualquer notícia, eu vou atrás dos veículos essenciais. A televisão e o rádio, eles têm credibilidade. São eles que apuram o fato para você não ficar aí, ó, pagando o pato. Não Pague o Pato. Confie em quem apura o fato. Acaerte. Rádio e TV. Veículos essenciais. A mídia regional tem como grande diferencial o propósito. Prova disso é a campanha em favor da reforma da Previdência, que está sendo veiculada de graça em rádios e TVs regionais. Na primeira fase da campanha, o destaque foi a necessidade de aprovação na Câmara. E agora, em sua segunda fase, a importância da aprovação no Senado Federal. A Câmara dos Deputados já aprovou a reforma da Previdência. Agora é a vez do Senado Federal fazer a sua parte e aprovar um regime previdenciário justo para todos, sem privilégios e com a inclusão de estados e municípios. Senadores, votem por uma nova Previdência para um novo Brasil. Responsabilidade de todos. Santa Catarina apoia as mudanças para um futuro melhor. O rádio e a televisão a favor da reforma da Previdência. Mensagem da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, a CAERTE. Senhoras e senhores, a CAERTE é a entidade que representa o setor da radiodifusão em Santa Catarina. No ano que vem, a entidade completa 40 anos de atuação. Nas últimas quatro décadas, a CAERTE vem construindo uma história de sucesso e inovações, se tornando referência nacional em várias áreas. Convido a todos para acompanhar um pouco desse trabalho. Somos multiconectados a sete milhões de catarinenses, sete dias da semana, nos 295 municípios de Santa Catarina. Multiconectados a TVs, rádios e smartphones, tablets e computadores, com atuação convergente e presença multiplataforma. Somos a CAERTE, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão. Nossa rede é formada por todas as 257 rádios, 23 emissoras de TV e mais de 100 portais digitais, responsáveis por levar informação e entretenimento a todo o Estado. O trabalho da CAERTE é guiado por princípios como valorização da mídia regional, apoio à profissionalização do radiodifusor, valorização dos meios rádio, TV e digital, fortalecimento dos associados e incentivo ao crescimento do mercado. Entre os propósitos da CAERTE e sua rede associada estão desenvolver um trabalho pautado por uma agenda positiva na cidade, região e em Santa Catarina. Contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do Estado, através da mídia regional, melhorando a vida do catarinense. Prestar apoio permanente à população, sobretudo em momentos críticos, como em tragédias climáticas ou catástrofes ambientais. E promover ações socioeducativas, como o Jeito Catarinense, a maior campanha social já realizada no Estado, que gera discussão sobre comportamento ético e cidadania. A CAERTE, Multiconectados. Obrigado, em nome de todos da CAERTE. Senhoras e senhores, neste momento, convido o presidente da CAERTE, senhor Marcelo Corrêa Pedrelli, a fazer a sua saudação. Bom dia, senhoras e senhores. Não quero me alongar, porque é quase boa tarde, então não quero atrapalhar o doutor Rodrigo Maia, que nos dá o privilégio à presença aqui neste dia de hoje, sexta-feira. Primeiro, eu queria agradecer, em nome da CAERTE, da FIESC, que é nosso parceiro neste evento. Agradecer rapidamente as pessoas aqui já citadas, o senador Jorginho Mello, o nosso presidente da FIESC, Marcelo Zaguiar, o prefeito Fermanop, Jean Loureiro, o nosso anfitrião, o deputado Júlio Garcia, em nome dele e todos os demais deputados, os presentadores aqui presentes, o nosso presidente da Câmara, o doutor Rodrigo Maia, o nosso Ministério Público, o procurador-geral do Ministério Público, Fernando Comim, também o nosso Bruno Braia e também, desculpe, em nome do nosso general Ricardo Miranda, os demais aqui militares aqui presentes, bom dia a todos. Eu gostaria apenas de rapidamente dizer que a CAERTE tem o hábito e o propósito com esse movimento que idealizou o Momento Brasil, conhecer, contribuir e agir, fazer exatamente aquilo que é o propósito da comunicação com os políticos que estão diariamente no dia a dia da sociedade, com as demandas, as reivindicações, dar a resposta imediata daquilo que hoje se pretende construir o novo Brasil. E o que nós precisamos levar, através da comunicação, jornais, rádio, TV, seus portais digitais, é esse entendimento do que lá em Brasília, doutor Rodrigo Maia, está se pensando em fazer as mudanças que tão almejam a sociedade e tão necessária o Brasil precisa para que possa, com o foco no cidadão, termos, sem dúvida nenhuma, aquilo que mais esperamos, a melhor vida para os brasileiros. Eu queria só rapidamente dizer, doutor Rodrigo Maia, que o senhor, como presidente da Câmara, foi eleito pelos seus pares, mas muito importante fazer o registro, a sua eleição para presidente da Casa foi avalizada pela sociedade, pelo excelente trabalho que o senhor fez quando o presidente da Casa, no governo Temer, que lá trouxe, lá entregou estabilidade, segurança, na sua forma gentil, coesa, serena, e, por que não dizer, de grande conhecimento pelos problemas do Brasil, naquela época ajudou o Brasil também a começar as suas transformações. E hoje também, mais do que nunca, a sua grande responsabilidade agora de promover junto a todos os mais de 500 deputados federais e também junto ao Senado Federal, doutor Jorginho, a entregar as grandes reformas que tanto precisamos e que tanto esperamos no Brasil. Eu diria, doutor Rodrigo Maia, que nós vamos precisar e muito do senhor. O Brasil vai precisar e muito da sua liderança, da sua serenidade, para que possa, sem dúvida nenhuma, ajudar aquilo que mais precisamos, que é fazer com que o Brasil deslanche e possa trazer nas reformas aquilo que tantos almejamos, o emprego, a renda, o desenvolvimento socioeconômico, e por que não dizer aquilo que tantos políticos com a comunicação faz? Como diz aqui o nosso Roberto Amaral, 80 anos de SCC esse ano, a Rádio Entre Rios hoje completa 58 anos. Então, aquilo que mais nós sabemos fazer, que é servir a sociedade, que nosso segmento, como os políticos, e é importante dizer que não existe a velha política ou a nova política, existe sim a política, aqueles que se propõem a servir a sociedade e que se propõem a oferecer o seu trabalho, que é naquilo que nós mais sabemos. não podemos trabalhar sem se envolver, sem se emocionar, sem sentir as dores das pessoas. E é para isso que nós estamos aqui, como vocês parlamentares, e aí estendo aos governadores, prefeitos, senadores, deputados estaduais, federais, que são eleitos, mas que são cobrados. E o propósito da mídia é apoiar que isso possa ser bem feito. Então, seja bem-vindo, Rodrigo Maia, uma boa palestra e muito obrigado pela sua presença e bom dia a todos. Pois não? Eu não fiz o agradecimento mais importante ao nosso deputado da Cid Matos, que foi quem nos ajudou a trazer o nosso Rodrigo Maia. Então, desculpe, Darcy, pela indelicadeza. Muito obrigado. Senhoras e senhores, por ter ajudado a viabilizar este evento, eu chamo o deputado federal Darcy de Matos para que faça as suas considerações. Desejo com grande alegria e com muito respeito saudar o presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, fazer a saudação ao Marcelo Petrelli, que preside a CAERTE, que promove este evento relevante e significativo, que dá a oportunidade, senhor presidente, do setor produtivo de Santa Catarina, apresentar sugestões, propostas do segmento, e ouvir, sobretudo, a visão e o pensamento do presidente da Câmara dos Deputados, doutor Rodrigo Maia. Saúdo, presidente Rodrigo Maia. É uma honra tê-lo aqui em Santa Catarina, em meu nome, em nome, com a devida permissão, do coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, deputado Rogério Peninha, também do deputado federal Rodrigo Coelho, deputado Daniel Freitas, deputado Guides, deputado Armando, e dizer, senhor presidente, aquilo que o Brasil sabe e reconhece. O senhor tem sido o grande líder na condução dos grandes debates, e, sobretudo, das grandes reformas que o Brasil está fazendo e que vai fazer. Parabéns pelo trabalho, sucesso a todos, muito obrigado. Eu convido agora o presidente da Fê Comércio Santa Catarina, Bruno Braithal. A todas as autoridades já nominadas, e estimados catarinenses aqui presentes, ou que nos acompanham ao vivo, meu bom dia. Presidente Rodrigo, agradeço a sua disponibilidade em participar deste importante evento. Temos hoje na mesa o Legislativo Estadual e Federal, que tem assegurado em Santa Catarina e em Brasília que a agenda econômica seja a prioridade neste momento de mudança. Inicio a minha fala com um dado. 1.958 horas, esse é o tempo que as empresas brasileiras gastam por ano para calcular e pagar impostos, conforme relatório do Banco Mundial. O nosso sistema tributário é extremamente burocrático, além de oneroso. O Brasil é o país que mais paga impostos no mundo, se levarmos em consideração a relação entre carga tributária e os serviços públicos oferecidos. Então, precisamos corrigir essas distorções que achatam o potencial de crescimento do país e o poder de compra da população. tomo a liberdade de considerar mais alguns pontos para ter uma reforma tributária eficiente. Ouso sugerir a redução da carga tributária em termos relativos ao PIB para 30%. Simplificar os impostos, em especial as obrigações fiscais concernentes ao imposto de renda, COFINS, PIS e CMS e até o próprio Simples Nacional. Consolidar a legislação fiscal nos Estados e em nível federal. E assegurar a competitividade do produto nacional. O Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, por exemplo, está alinhado à política de simplificação e unificação tributária, defendida pela FEComércio. Caso seja aprovado, precisamos trabalhar para que a alíquota não cause elevação da carga tributária e o período de transição não traga ainda mais burocracia. Já em relação à possível volta de um tributo nos moldes da CPMF, temos duras críticas, dada a sua natureza cumulativa, que pode ser especialmente prejudicial ao comércio e aos serviços que se encontram no fim da cadeia produtiva. Por ser em cascata, incorpora-se aos custos de produção e assim não pode ser desonerada. A CPMF também representa uma dupla tributação, já que o recolhimento de qualquer outro tributo embute a sua cobrança ao movimentar recursos para tal. Precisamos de um novo modelo que respeite os princípios da boa tributação, transparência, justiça, equidade, simplicidade, universalidade, além da aderência à capacidade contributiva dos cidadãos e das empresas. As forças políticas e produtivas de Santa Catarina estão reunidas aqui com a mesma agenda, unir esforços para que o país volte ao ciclo de crescimento econômico. Presidente Maia, sabedor da sua competência e liderança no Congresso, temos certeza, saberá conduzir, assim como o fez na reforma da Previdência, para que a reforma tributária tenha efeitos benéficos, tanto para o Estado, quanto para empresários e a população em geral. Muito obrigado e bom dia a todos. Também representando o setor produtivo e as demais entidades que compõem o COFEM, o Conselho das Federações, das Confederações Empresariais de Santa Catarina, eu convido para falar o senhor Mário César de Aguiar, presidente da Fiesc. Cumprimento o excelentíssimo presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, seja bem-vindo à Santa Catarina. Em seu nome, cumprimento as demais autoridades já mencionadas, senhoras e senhores. Aproveito sua presença em Santa Catarina, senhor deputado, para enaltecer a sua atuação em defesa da democracia e dos avanços que o Brasil precisa. Me refiro à sua liderança na Câmara dos Deputados, na qual o senhor tem revelado um exime articulador, buscando o equilíbrio em meio à polarização exagerada que o Brasil vive. Precisamos disso mesmo, ponderação e foco nas reformas há tanto tempo esperadas pelo setor produtivo e pelos brasileiros. Santa Catarina já deixou claro que está disposta a contribuir nesse processo. Desde o princípio, a Fiesc e as demais federações empresariais se manifestaram enfaticamente a favor da reforma da Previdência, tema no qual, sem o seu protagonismo, deputado, não teríamos avançado tanto. O mesmo protagonismo que também os deputados catarinenses abraçaram de maneira corajosa em demonstração de responsabilidade e comprometimento com o país. 15 dos 16 deputados federais eleitos por Santa Catarina votaram favoravelmente à reforma. Este foi, sim, um grande passo que, confiamos, vai ser concluído com êxito no Senado. Mas todos sabemos que o Brasil tem pressa e precisa mais. A articulação pela reforma tributária é um grande desafio que o senhor já deixou claro que está mais uma vez disposto a enfrentar para criar um ambiente favorável à produção, à geração de empregos e ao crescimento. Conte com o apoio do setor produtivo catarinense que não vai medir esforços na defesa da simplificação do sistema tributário, hoje certamente um dos piores do mundo. Reconhecemos a dificuldade do atual momento, mas é importante perseguir seletivamente a redução dos impostos. Presidente, queremos também valorizar seu posicionamento contrário à volta de qualquer taxação nos moldes da CPMF, que o senhor ajudou a derrubar com apoio da imensa maioria dos brasileiros e com especial eco em Santa Catarina, onde os empresários foram às ruas por esta causa. Imposto em cascata não combina com estimulatividade econômica, com justiça social e nem com competitividade. O avanço das reformas estruturais é fundamental para todo o país, mas posso garantir que em Santa Catarina o efeito vai ser ainda mais forte. Deputado Rodrigo Maia, nós somos um Estado empreendedor, berço de grandes indústrias que se destacam nacional e internacionalmente em diversos setores. A indústria em Santa Catarina representa quase um terço do produto interno bruto. É a segunda maior participação do segmento fabril na economia entre as 27 federações do Brasil. Melhorar o ambiente de negócio brasileiro permitirá a Santa Catarina contribuir ainda mais para o desenvolvimento do país. Por isso, investimentos federais em Santa Catarina não são só uma questão de justiça para com o Estado, que ainda não recebe o devido retorno em relação aos impostos que direciona para Brasília. É uma questão de inteligência estratégica, pois respondemos aos investimentos proporcionando resultados ao país. Assim, senhor presidente, contamos com seu apoio para que Santa Catarina receba a devida atenção da União, especialmente no campo dos investimentos em infraestrutura. Deputado Rodrigo, continue com seu trabalho pelas reformas. Santa Catarina está ao seu lado na busca de um futuro cada vez melhor para o Brasil. Muito obrigado. Senhoras e senhores, devido ao adiantado da hora, nós teremos que reduzir um pouco o tamanho desse cerimonial e nem todos os nossos integrantes da mesa poderão usar da palavra, embora estivesse previsto. Porém, nós queremos convidar o anfitrião da casa que nos acolhe aqui hoje e deverá falar em nome dos demais deputados e também dos demais integrantes da mesa, o presidente da Alesc, deputado Júlio Garcia. Fiquem tranquilos que eu não trouxe nenhum relatório e nenhum pleito. A minha missão aqui é, tão somente, fazer uma saudação ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia. presidente da CAERTE, Marcelo Petrelli, prefeito Jean, presidente da Fiesc, senador amigo Jorginho Mello, doutor Fernando Comim, deputado da Cimatos e caro Bruno da Fê Comércio. Quero saudar também os nossos deputados federais aqui presentes, o Ricardo Guidi, o Daniel, o Rogério Peninha Mendonça e o Rodrigo, que nos honram com as suas presenças. E os meus colegas, deputado estadual, deputado Sérgio Mota, deputada Marlene e deputado Rodrigo. Fazer em nome da prefeita de Itapema, Nilza, uma saudação toda especial às mulheres. Senhoras e senhores, quero, em primeiro lugar, enaltecer a iniciativa da CAERTE. Se é verdade que estamos vivendo tempos de mudança, precisamos aprender a conviver com as mudanças. E só se aprende a conviver se nós debatermos, se nós nos prepararmos para enfrentar as mudanças. Foi muito feliz a iniciativa da CAERTE ao convidar o presidente Rodrigo Maia para vir aqui palestrar e nos atualizar desse nosso Brasil que passa por uma transformação imensa. Por que feliz a ideia de trazer o deputado Rodrigo? Porque ele, hoje, é sem dúvida nenhuma a maior liderança política do Brasil. jovem, experiente, preparado, competente, patriota e tem espírito público. É isso que nós queremos dos nossos líderes. Por isso, estamos aqui recebendo, V. Exª, deputado Rodrigo, de braços abertos. A Assembleia Legislativa, e tenho certeza que fala em nome dos 40 deputados que fazem parte dela, o recebem com muita alegria e com muita honra. É de líderes como V. Exª que nós precisamos. Seja muito bem-vindo a Santa Catarina e vamos ouvi-lo. Senhoras e senhores, nosso convidado de hoje nasceu em 1970, em Santiago, capital do Chile, durante o período em que seu pai esteve exilado por conta da ditadura militar. À época, foi registrado no consulado daquele país, o que o torna um brasileiro nato. Rodrigo Maia tem 49 anos, é casado, tem cinco filhos, três meninas e dois meninos. A sua trajetória política começou cedo, aos 26 anos, quando se tornou o mais jovem secretário de governo na cidade do Rio de Janeiro. Dois anos depois, foi eleito deputado federal pela primeira vez. Em 2007, já era líder da bancada. Foi eleito presidente da Câmara dos Deputados pela primeira vez, em 2016, para o mandato tampão, após a renúncia do presidente à época, sendo reeleito ao cargo em primeiro turno, em 2017. Em 2019, iniciou seu sexto mandato consecutivo como deputado federal, e foi eleito para a presidência da Câmara para o bienio 2019-2021. Convido, então, o excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal, Rodrigo Maia, a fazer o seu pronunciamento sobre o Momento Brasil. Bom dia a todos. Agradecer muito o convite feito pelo Darcy, junto com o Petrelli, com as outras associações. Agradeço muito as palavras de cada um de vocês, na figura do presidente da Assembleia, o deputado Júlio Garcia. e agradeço a presença dos meus colegas e amigos, além do Darcy, o Armando, o Guido, o Daniel, o Peninha, o Rodrigo, que nos ajudam, o senador Jorginho, que nos abandonou para ir para o Senado Federal, mas continuam nos representando, a todos nós, brasileiros, com muita competência, no Senado Federal, nossos deputados que nos ajudam, que trabalham conosco, o Kleinobin, meu amigo, de muitos anos, tive a oportunidade de visitá-lo quando prefeito. Então, acho que é um momento importante que o Brasil vive, todos aqui falaram das reformas, e acho que nós devemos, cada vez mais, nós que estamos na política, falar para a sociedade a verdade do orçamento público brasileiro hoje. Qual é a situação que nós vivemos hoje? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, o eleitor vai para a urna muito mais com o espírito de mudança, de renovação, de esperança, então, o espírito com emoção para votar, do que com a razão. O voto vem muito mais da emoção do que da razão, porque, se a razão prevalecesse no voto, não aqui no mundo inteiro, a Grã-Bretanha não tinha votado para sair do Brexit, não estaria na confusão que está hoje. Então, quando a gente vota com emoção, a gente vota com esperança. E, muitas vezes, o político vai à campanha, vai às ruas, prometendo essas mudanças, esses objetivos que estão dentro do coração de cada um de nós, ter um país mais justo, um país onde os serviços funcionem com melhor qualidade. Só que a gente não conta, muitas vezes, para a sociedade durante a campanha, a realidade que o Brasil vive hoje, que o orçamento brasileiro vive hoje. Voltando à Grã-Bretanha, em 2009, Darcy, eu estive lá na convenção do Partido Conservador, que foi a última convenção que depois levou o Partido Conservador de volta ao poder depois de muitos anos. E o, então, deputado de oposição, George Osborne, que seria o ministro da Economia, do governo, do primeiro-ministro David Cameron, ele faz uma apresentação para 15 mil pessoas e fala da situação previdenciária da Grã-Bretanha e tudo o que ele precisaria fazer, incluindo aumento de alíquotas, porque o sistema estava quebrado. Um sistema onde os gastos previdenciários, à época, estavam quebrados, representavam 8% do PIB da Grã-Bretanha. O nosso, mais de 14 já, só para te ver a diferença. E eu, quando eu olhei aquilo, eu falei, poxa, eu acho que nós, políticos, temos que ter mais coragem de enfrentar a realidade, porque a realidade é que nos faz fortes, nos faz verdadeiros e respeitados pela sociedade. Prometer aquilo que o orçamento não permite realizar é exatamente afastar a política da sociedade. E foi o que aconteceu ao longo dos últimos anos. Acabou que se prometeu muito, se realizou pouco. E a sociedade, em algum momento, na eleição de 2018, sinalizou fortemente por mudanças. E todos aqueles que estão no Parlamento Nacional ou aqui, nos governos, mesmo os que tiveram seu mandato renovado, precisam trabalhar com esse sentimento de mudança, com esse sentimento de que a política está divorciada da sociedade. E para que nós voltemos a estar de braços dados com a sociedade, nós precisamos fazer aquilo ou desfazer aquilo que foi feito durante 30 anos. Poucos segmentos da sociedade, pelo menos a nível federal, capturaram o orçamento público. E hoje nós atendemos poucas pessoas num orçamento primário de um trilhão e meio, poucas corporações, poucos setores da economia, que levam 400 bilhões de reais de incentivos, um sistema tributário precário, um sistema previdenciário deficitário, e cada ano que passa sobra menos recursos para as chamadas despesas discricionárias que dentro delas os investimentos públicos. Agora mesmo, Rodrigo, o secretário Monsueto, que deve estar apresentando hoje o orçamento do próximo ano, que vem gerando um certo pânico entre os ministros, porque estão recebendo o que será o orçamento do governo federal no próximo ano, nós vamos ter uma queda nas despesas de investimentos discricionárias de 12 bilhões de reais. O mesmo crescimento das despesas com sentenças judiciais e precatórias no Brasil. Então, a gente, se não fizer as reformas, se nós não avançarmos em leis que gerem mais segurança jurídica, que gerem menos judicialização, todo ano vai acontecer isso. de um orçamento de um trilhão e meio, o Brasil hoje, com menos de 12 bilhões, caminha para menos de 100 bilhões de reais em investimentos e de investimento real perto de 50 bilhões. A Previdência, ainda não aprovada no Senado, ainda gera esse ano um aumento líquido das suas despesas, o regime geral e o regime próprio, na ordem de 50 bilhões. Então, todo ano, esse sistema previdenciário, que é o sistema previdenciário que mais distribui renda no mundo, mais que o Bolsa Família, mas não é do rico para o pobre, é do pobre para o rico. Essa é a realidade que nós vivemos no Brasil, uma grande desigualdade que precisa ser enfrentada. Então, a gente só olha o que a gente promete, que é melhorar o saneamento, que é melhorar a educação, que é melhorar a saúde, que é melhorar a segurança, que é garantir melhores condições para o setor privado investir, mas se nós não olharmos as despesas públicas primeiro, hoje, de cada 100 reais, 94 reais são despesas obrigatórias. É por isso que sobra pouco para investimento. Despesas pessoal, despesas vinculadas, despesas previdenciárias e custeio. Então, nós precisamos ter a coragem de dizer, esse Estado, do tamanho que ficou, não nos representa. Não representa nenhum de nós, muito menos a política. A política se enganou nos últimos 20, 30 anos, fiz parte disso, aprovando aumentos, muitas vezes, desproporcionais a alguns setores, do setor público federal, e gerando essa distorção onde a gente paga muito imposto e recebe muito pouco deles. A gente viabiliza o setor privado por um lado e a gente atende pouco a sociedade por outro. Num sistema desigual como o nosso, seria até correto a gente cobrar muitos impostos da sociedade para, num sistema desigual, atender os mais pobres. Mas, infelizmente, o nosso orçamento tira muito e não atende os mais pobres. Atende muito pouco em relação ao que deveria atender. Então, discutir despesa pública é a base de qualquer debate de quem quer, de fato, construir um país que volte a dar condições para o setor privado investir e que o Estado também cumpre o seu papel. O investimento público também é uma variável relevante na política de investimentos de um país. O nosso Estado, toda vez que perde mais 12 bilhões de capacidade de investimento, talvez são menos investimentos aqui no município de Florianópolis ou no estado de Santa Catarina ou no Rio de Janeiro ou, principalmente, no Norte e Nordeste, que são regiões com mais pobreza. Então, eu, como contei aqui, voltando, quando voltei da Grã-Bretanha, da Convenção do Partido Conservador, Jorge, cheguei à conclusão que a gente deveria ser mais transparente, mais corajoso de enfrentar esses desafios. Muitas vezes, para quê? Por que eu vou discutir o salário dos servidores públicos? Isso vai me gerar desgaste, vai me gerar injustiças, mas a gente precisa, a Câmara dos Deputados, vocês não sabem, sem nenhum deputado, sem nenhum dos deputados aqui, que muitas vezes todos nós somos muito criticados, sem nenhum gabinete de deputado, ela custa 4 bilhões de reais dos seus 5 bilhões e 300. Sem ninguém. Se a gente parar hoje o parlamento, graças a Deus a nossa democracia não vai deixar isso, mas se a gente parasse o parlamento hoje, nós custaríamos para o Brasil 4 bilhões. Aí você me pergunta, mas por que a Câmara é tão cara? Porque ao longo dos anos, principalmente a partir de 2005, quando se aprovou o plano de cargo e salário do Poder Judiciário, onde se colou o piso no teto, hoje não tem mais carreira no serviço público. Todas as carreiras relevantes chegam no teto muito rápido. E o salário médio da Câmara dos Deputados hoje, sem nenhum demérito aos servidores, muito pelo contrário, são os melhores do Brasil, fizeram um concurso legítimo, aberto, não há nenhuma crítica a eles, mas o salário médio da Câmara de Deputados hoje é 30 mil reais. E não é diferente nem no Judiciário e certamente nas carreiras típicas de Estado do Poder Executivo. No Poder Judiciário e no Poder Legislativo, para cada dois servidores, uma função gratificada. Quase todo mundo é chefe de si mesmo, uma grande parte de servidores é chefe de si mesmo. Não, certamente não é uma despesa caríssima isso, mas é uma demonstração da ineficiência do Poder Público nos três poderes, do meu ponto de vista, e isso a gente precisa mudar. O Estado precisa também ter uma preocupação com produtividade. O Estado atrapalha a produtividade do setor privado e não se preocupa com a sua própria produtividade de cada real que a gente recebe, como melhor gastá-lo. Nos três poderes, a Câmara também precisa melhorar a sua eficiência do seu processo legislativo, cada vez mais aberta, cada vez mais próxima da sociedade. A Câmara é aberta, a Câmara de Deputados do Brasil é um poder muito transparente, a maioria das matérias que a imprensa muitas vezes faz de críticas ao Parlamento, faz com informações que são transparentes e dadas pelo próprio Parlamento. Então, quando eu assumi a presidência pela primeira vez, nós começamos com a equipe do presidente Michel Temer, com o ministro Meirelles, depois do ministro Gardner, esse trabalho. Não começou hoje. as reformas que continuam no governo do presidente Bolsonaro, elas começaram com o presidente Michel. Nós não podemos esquecer que, em 2016, o Brasil tinha tido dois anos de crescimento negativo de 3,5%. Chegamos a uma recessão, a maior recessão da história, que, infelizmente, a sua recuperação, infelizmente, tem sido a pior de todas as recuperações pós-recessão da nossa história. Ontem, no painel da Globonista, estava tendo esse debate, e um grande economista, o Claudio Aldir, já tinha me alertado disso há dois, três meses atrás. Então, tem algo errado, algo estrutural errado no Brasil. Por que, das outras vezes, o Brasil teve condição de sair rápido da recessão e, dessa vez, na verdade, os brasileiros continuam em recessão? Desde 2015, para cá, do governo Dilma, para cá, com aquele crescimento enorme de despesas públicas que aconteceu de 2013 para 2014, a nossa economia anda de lado. E, cada vez que a economia anda de lado, a gente concentra mais renda, a gente prejudica muito a classe média, mais até do que a base, porque a base, de alguma forma, as pessoas mais simples recebem a transferência que é mantida, a classe média que sofre mais. Então, se nós não tivermos coragem de enfrentar como começamos a enfrentar, nós fizemos uma reforma trabalhista que ninguém imaginava, nem o governo do presidente Michel Temer imaginava uma reforma tão profunda. Jorginho, na época, você lembra que o presidente às vezes ficava assustado com a força dos sindicatos, ninguém quer acabar com o sindicato, mas cada um tem que ter o seu limite de poder. Mudamos mais de 200 artigos, mudamos a terceirização, garantimos o direito à terceirização, mudamos a taxa de juros do BNDES, não sei se vocês sabem, o BNDES concentrou, agora caiu, mas concentrou ao longo do governo do presidente Lula e Dilma, concentrou 20% do crédito no Brasil. 70% do crédito, Peninho, na mão desses 20, na mão de empresas com faturamento acima de 300 milhões de reais, todos eles subsidiados. Significa que, durante anos, a sociedade subsidiou grandes empresas através do BNDES com o orçamento público. Nós acabamos com a taxa de juros subsidiada do BNDES, que parecia impossível. Voltamos com investimentos na área do pré-sal, petróleo, para o Brasil, investimentos importantes na área do petróleo, que precisam ser executados, e que agora vai continuar a cara da sessão onerosa. E agora, no governo do presidente Bolsonaro, conseguimos avançar na reforma da Previdência, talvez por ela ter sido discutida durante dois anos. Nós sofreramos muito. Acho que o Jorginho lembra disso, o Peninho lembra. Quantas vezes a Câmara foi invadida? Foi invadida, inclusive, por policiais civis armados. Quebraram, agentes penitenciários quebraram a entrada do anexo 2, do anexo das comissões. Era um debate onde havia uma pressão da sociedade majoritariamente contra. E, ao longo desse debate, nós conseguimos construir uma outra narrativa com o apoio dos meios de comunicação, com o apoio do setor produtivo brasileiro, e criamos um apoio majoritário na sociedade, inclusive no Nordeste. Por incrível que pareça, acho que a sociedade se deu conta de que não dá mais para a gente viver em um Estado que atende poucos, que tira muito da gente e nos devolve pouco. Então, conseguimos fazer uma reforma que ninguém esperava. Eu acho que nem o sistema financeiro que acompanha a política diariamente fez a previsão de que nós faríamos, e faremos ainda no Senado, uma reforma da Previdência que deu o seguinte sinal para a política e para os servidores públicos. Esse parlamento, esse congresso, não estou dizendo da Câmara, que tenho certeza que o Senado é assim também, esse congresso é reformista. E nós vamos reformar o Estado brasileiro, porque nós precisamos que o Estado brasileiro volte a servir a todos, e não a poucos. Eu, como nós falamos aqui sobre a reforma tributária, às vezes alguns me perguntam se é a favor ou contra a CPMF. Eu falo, eu acho que as pessoas não conhecem a história, não é, presidente Bonhausen? De poucos anos atrás, liderado pelo presidente Bonhausen, nós conseguimos no Senado derrubar a CPMF sob a liderança do início do DEM, de 2006 para 2007, eu assumi a presidência pela generosidade do presidente Bonhausen, e nós lideramos juntos o fim da CPMF. Quer dizer, não mudei de opinião ao longo de 12 anos. e acho que nós deveríamos ter a coragem, e vamos ter a coragem, de simplificar o sistema. Como eu falei um pouquinho de despesa aqui, nós temos que entender que, para reduzir carga tributária, tem que reduzir despesa pública. O presidente Bonhausen me lembrava, à época falava comigo, quando ele conversava com o Everardo Maciel, que foi secretário da Receita, e reclamava do sistema tributário brasileiro, o Everardo dizia a ele, o presidente não tem o que fazer, eu apenas tenho que fechar o caixa. Se criam tantas despesas, eu tenho que arranjar receita para cobrir aquelas despesas. O nosso papel agora é o contrário. O que nós precisamos fazer? Reduzir as despesas para que a gente possa reduzir a carga tributária da sociedade brasileira. Esse tem que ser o nosso desafio. Não é para amanhã, mas pode ser para um futuro bem próximo. Se nós avançarmos primeiro agora na Previdência, que não vai reduzir a despesa previdenciária, mas vai mantê-la em um patamar muito próximo ao patamar de hoje. 54% do Orçamento Público Federal, somado à área de assistência, 63%. Isso cresce pouco ao longo dos próximos 10 anos, com a reforma aprovada no Senado, com certeza aprovada, sob a liderança do Jorginho, do Amin, do presidente Davi, e com certeza a promulgação. E vamos ter que fazer a reforma administrativa. Precisamos ter um Estado que seja mais eficiente, que valorize o servidor, mas que não seja tão caro para a gente, junto com ele, a reforma tributária. Simplificar o sistema. Simplificar o sistema do Brasil hoje significa não aumento de carga tributária. É claro que o objetivo é neutro, mas é óbvio que tem setores hoje que conseguiram, ao longo dos anos, pagar pouco imposto. E um sistema que simplifique o sistema tributário, ele vai gerar, vai refazer distorções. E para refazer distorções, alguns que pagam muito vão ter que pagar, graças a Deus, menos. E aqueles que hoje, alguns setores poucos, não pagam, pagam menos, vai ter que se equilibrar. E no setor de serviços, que a gente sabe que é onde é o nosso maior problema, a gente vai ter que resolver de alguma forma que seja compensando na contratação de mão de obra. mas, infelizmente, no primeiro momento, quem prometer uma alíquota baixa não estará falando a verdade, porque a gente precisa, só para o governo federal, só de orçamento primário, fora juros, R$ 1,5 trilhão, bilhões, sendo que 94%, repetindo, é despesa obrigatória, que da noite para o dia a gente não corta. Vamos ter que avançar. O ministro Paulo Guedes fala sobre o PAC federativo. Na ótica de prefeitos e governadores, é redistribuição de receitas. Na ótica do governo, é desvincular o orçamento, para que cada um possa ter o poder discricionário de decidir aonde aplicar, mais em saúde, mais em educação, vai depender do município, vai depender do Estado, mas, principalmente, desindexar o orçamento público federal. 80% das despesas do orçamento público federal são indexadas. É por isso que, às vezes, a gente vê que o governo não aumenta despesa nenhuma, e a gente está vendo aqui que as despesas vão aumentando de forma vegetativa, de forma automática. Tem que parar esse ciclo. Não tem jeito. Alguns vão criticar, alguns vão reclamar, mas o orçamento público não pode ser uma peça onde as despesas cresçam mais que as receitas. O meu Rio de Janeiro quebrou, pela corrupção, sim, mas também, e talvez do ponto de vista numérico, maior ainda, porque se aumentou o salário dos servidores 80% acima da inflação. Não tem como sustentar um orçamento público onde o salário aumenta 80% acima da inflação. É matemática, não é vontade. O objetivo é claro que a vontade de todos nós era poder ter salários cada vez melhores, mas com carreira. Eu disse aqui, quando eu falei da Câmara, do salário da Câmara, um servidor, um consultor na Câmara, começa ganhando 31 mil reais. Em cinco anos está no topo da carreira. Qual o interesse dele? Claro que tem muitos que têm espírito público, a maioria, mas alguns já estão no teto. Por que eu vou me esforçar mais? Vou me preparar mais? Vou estudar mais? Vou reciclar aquilo que eu aprendi no passado, que mudou, que modernizou? Então nós precisamos cuidar disso. E ao mesmo tempo, o desafio junto com o setor privado, como é que o Brasil também trata a sua produtividade. A produtividade do Brasil é muito baixa no setor privado, por vários motivos, inclusive esse. Infraestrutura ruim, sistema tributário caótico, carga tributária alta, serviços públicos ineficientes, é claro que gera. Acaba que nós temos um sistema, uma economia fechada, que é demandada justamente por essas distorções no nosso sistema. Contratação de mão de obra caríssima no Brasil. Agora, fechar o mercado como o Brasil fechou, acabou gerando também perda de produtividade do setor produtivo. Então as reformas vêm, certamente virão juntos, com todas elas feitas, com a abertura da nossa economia, para que a gente também possa gerar mais competitividade para o setor privado. Para que o setor privado também entenda que precisa de mais competição para que possa atender melhor a sociedade. Esse tem que ser sempre o nosso objetivo. Então, Darcy, te agradecer muito a oportunidade, agradecer muito a presença de todos, dizer isso. Acho que a política ficou divorciada ao longo desses anos. Foram 30 anos onde as corporações foram ao parlamento, conquistaram de forma democrática, legítima, estruturas melhores, salariais, e a gente acabou deixando de ter um orçamento que represente a sociedade. É por isso que cada ano a gente está mais distante da sociedade e acho que esse novo ciclo, que começou agora em 2019, é um ciclo de reformas e de modernização e de pensar o futuro. Eu acho que a gente precisa pensar o futuro nesse momento de revolução tecnológica. O que vai ser do emprego daqui a 20, 30 anos? Nós precisamos discutir isso. O que vai ser da moeda? Quando alguma grande empresa dessa tecnologia criar uma moeda digital, o que vai acontecer com o controle sobre os meios de pagamento por parte do Banco Central? Nenhum de nós sabe. Não é isso? Nós temos que começar a estudar isso. Dia 7 de novembro, a Câmara leva, começando esse trabalho, um trabalho, um debate que a gente chamou de modernizar, a gente está chamando o escritor Arari, de Israel, que escreveu 21 dicas sobre o século XXI, para a gente discutir o futuro. O Brasil, o Parlamento, precisa não apenas legislar, mas precisa discutir o futuro. Pensar o Brasil daqui a 20, daqui a 30 anos. Não apenas fazer as reformas. As reformas olham para o passado, organizar o que nós fizemos. E o debate sobre esses temas, sobre tecnologia, sobre inovação, olham para o futuro. E o orçamento público brasileiro, e de toda a América Latina, olha para o passado, porque o que cresceu nos últimos 20 anos aqui em toda a América Latina foram as despesas correntes, pessoal e custeio, e não as despesas discricionárias e investimentos. Então, como nós crescemos mais essas despesas, nós olhamos hoje mais para o presente, para o passado do que o que nós queremos para o futuro. É por isso que a gente precisa abrir o orçamento para que o Estado brasileiro dê condições de o setor privado investir mais nesse país, gerar emprego, sem precisar ter milhares de ações na justiça. Isso destrói a capacidade produtiva do setor privado. Também no sistema tributário, tem grandes empresas que gastam 6%, 7% das suas despesas apenas para a administração tributária. Então, a gente tem que organizar isso para que a gente possa olhar o futuro. O Estado brasileiro e o setor privado. E o Estado brasileiro hoje concentra as suas despesas no passado, e é por isso que a gente precisa reduzi-las para que as despesas de investimento cresçam e o Estado possa, junto com municípios, o Estado, que eu digo a união, com municípios e com os governadores, a gente possa construir políticas públicas para, de fato, transformar a vida das pessoas, resolver o saneamento, resolver a educação. A gente não consegue, presidente Bonhaus, colocar no debate da renovação do Fundeb a palavra eficiência. Está na hora de a gente cobrar da política que a política pense mais em eficiência, em produtividade dos gastos públicos também. É o que eu acredito, é o que eu defendo, e estou na política para isso. E se não for isso que a sociedade quer, eu prefiro voltar para o setor privado. Mas, enquanto eu tiver mandato, eu vou estar falando aquilo que eu acredito. Se nós não reduzirmos as despesas públicas, se nós não gerarmos leis com mais segurança jurídica, começando pela tributária, a gente não precisa ter toda a legislação tributária na Constituição. O presidente Toffoli fala isso com muita propriedade. Nós temos um trilhão e meio de litígio tributário no Supremo Tribunal Federal hoje. Vamos deixar na Constituição apenas a norma geral. E o resto vamos transformar em lei complementar. Vamos tirar o litígio do judiciário brasileiro. Então, são coisas... Se a gente parar aqui para pensar, a gente vai ficar aqui dois dias falando sobre esses conflitos que existem todo dia. Agora, semana passada mesmo, infelizmente, o Supremo derrotou a possibilidade que os Estados possam reduzir salário e carga tributária se passar do limite de despesa de pessoal. Goiás gasta 82% em pessoal e Previdência. E o Supremo diz que, por lei complementar, como foi aprovada, ele não pode reduzir. A decisão do Supremo, então, foi que o governador Caiado cometerá crime durante quatro anos, porque se ele não tem como reduzir, porque o servidor é estatutário. Por evidência, você não pode reduzir. Se significa 82% do seu orçamento, só pode gastar 54%, significa que o governador de Goiás vai cometer crime em quatro anos. Então, nós temos que tentar a solução para essas coisas, porque daqui a pouco ninguém vai querer mais governar as nossas cidades e os nossos Estados por esse número de leis e de conflitos que são gerados todos os dias. Então, agradecer muito, muito feliz de estar aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Muitas vezes as pessoas me perguntam. Meu pai foi prefeito do Rio três vezes, agora é vereador. Um prefeito que gerava muita polêmica, muito conflito. Perguntaram como é que sai um político completamente diferente. Não é isso? O meu estilo mais... de pacificar, de dialogar, de ouvir, é porque eu tive um chefe, um líder, Jorge Bonhausen. Muito obrigado. Obrigado. Pois é, e o nosso presidente, Marcelo Petrelli, pede que te havia pedido para que registremos aqui a presença desse ex-governador por Santa Catarina, ex-senador por Santa Catarina, em tantos cargos, ministro de Estado, embaixador, Jorge Bonhausen. Senhoras e senhores, este foi o Momento Brasil. A CAER te agradece a presença de todos e, em especial, aos integrantes da nossa ilustre mesa. Tenham todos um bom dia e um bom final de semana.